Olha mais uma baleia encalhou no litoral de Camarçari, dessa vez foi em Guarajuba. Infelizmente o mamífero não sobreviveu. Mostra aqui. A baleia foi encontrada na manhã desta quarta-feira em Guarajuba por funcionários do Projeto Tamar. Um animal de aproximadamente 8 metros já estava em estado avançado de decomposição. Esta é a segunda baleia encontrada morta em Camarçari em menos de uma semana. A primeira foi na última sexta-feira na Praia de Itacimirim. Pelo menos 4 baleias da espécie jubarte foram achadas mortas no litoral norte baiano este ano. A causa das mortes pode estar ligada a vários fatores. Desde ações humanas, interferências antropogênicas, como colisão com embarcação, imagem em rede, e a própria poluição nos oceanos, como causas naturais, como qualquer outro animal, as baleias também adquirem doenças e morrem até mesmo por idade avançada, no caso delícia. Segundo o veterinário, no período de reprodução da baleia, a incidência de encale é ainda maior. De julho a novembro, a época de reprodução da baleia jubarte no litoral da Bahia. Principalmente no litoral da Bahia, mas já se observa baleias em todo o nordeste do Brasil. Mas a maior concentração é no litoral da Bahia. Por isso que há uma maior incidência de encale de baleia jubarte de julho a novembro.